Esse é o DJ Ellerson, tá produzindo muito, tá produzindo muito Sabe aquela dor de perder um amigo, um familiar, um ente querido Ocasionando em um coração ferido, fazendo me tornar um ser entristecido Como pôde acontecer isso, virou um ser que reduz seu brilho No coração sempre levarei comigo Lembro da infância, nós correndo descalço e jogando bola Coitante na linha e o pipa no ar, tempo que a maldade não imperava Nós era feliz e não sabia, como eu queria que o tempo voltasse atrás A tratativa de igualmente de mão para irmão Todas nossas brisas, todos os bailão, todos os conselhos, saudade e binigão Saudades, irmão Saudades, irmão Saudades, irmão Sabe aquela dor de perder um amigo, um familiar, um ente querido Ocasionando em um coração ferido, fazendo me tornar um ser entristecido Como pôde acontecer isso, como pôde acontecer isso, como pôde acontecer isso, como pôde acontecer isso Saudades, irmão Saudades, irmão Saudades, irmão Saudades, irmão Sabe aquela dor de perder um amigo, um familiar, um ente querido Ocasionando em um coração ferido Fazendo me tornar um ser entristecido Como pôde acontecer isso? Virou um ser que redorou em seu brilho No coração sempre levarei comigo Lembro da infância, nós correndo descalço e jogando bola Cortante na linha e o pipa no ar Tempo que a maldade não imperava Nós era feliz e não sabia Como eu queria que o tempo voltasse atrás A tratativa de igualmente de mão para irmão Todas nossas brisas, todos os bailão Todos os conselhos, saudades virigão Saudades irmão Saudades irmão Saudades irmão Sabe aquela dor de perder um amigo Família, um ente querido Ocasionando em um coração ferido Fazendo me tornar um ser entristecido Como pôde acontecer isso? Como pôde acontecer isso? Como pôde acontecer isso? Saudades irmão 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 Legenda por Sônia Ruberti